Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo e mais um vídeo aqui na TV Transporta Brasil, direto da FENATRAN 2022. E hoje a gente está na DAF para falar sobre as inovações e sobre o que eles estão fazendo em relação a serviços ao cliente. Porque eles têm um caminhão que é bom, um caminhão que vende bem, mas não adianta nada ter o produto bom se você não tem um pós-venda, um acompanhamento, um apoio para o teu cliente para rodar, para ter o caminhão sempre disponível. É por isso que a gente está aqui com o Adclei Souza, que é o diretor de serviços ao cliente da DAF no Brasil. Vai falar para a gente um pouco sobre isso, sobre rede e sobre tudo o que o cliente pode esperar ao comprar um DAF. Adclei, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Uma boa tarde para você, viu? Boa tarde, Léo. Primeiro de tudo, sejam bem-vindos ao estande da DAF também. E a sala do cliente DAF que a gente montou e vamos falar um pouquinho sobre ela aqui agora. Olha só que legal, estamos aqui dentro da sala do cliente. Vou pedir aqui para a diretora da live mostrar para a gente que a gente está aqui dentro desse ambiente do cliente para falar sobre os serviços ao cliente DAF. Para começar, eu acho que o mais importante, com a chegada dos caminhões Euro 6, o Adclei aqui vai ter muito trabalho, porque o pessoal vai vender o caminhão e o cliente vai precisar fazer a sua manutenção e tudo mais. E a grande novidade da DAF para o mercado brasileiro são os serviços online, os serviços conectados. Você sabe muito bem que a internet das coisas chegou ao caminhão e com o caminhão conectado é possível fazer tanta coisa, tantos benefícios para o cliente. Conta para a gente como é que é. Então, vocês estão plugando o caminhão DAF na rede. Exatamente, é isso aí. Hoje a gente já tem isso no nosso produto atual e a gente está melhorando e trazendo algumas novidades para o Euro 6. O caminhão conectado, o que significa? A gente está lendo em tempo real informações como a quilometragem do caminhão, a posição dele e a gente, obviamente, tem acesso às necessidades de manutenção desse caminhão. Então, para facilitar a vida do nosso cliente, a gente combina todas essas informações e ajuda ele, de uma forma ativa, a programar a parada do caminhão da melhor maneira possível. Ou seja, onde está o caminhão, qual é a concessionária mais próxima. Se ele tem mais de um serviço para fazer, a gente tenta combinar isso para ele fazer uma parada só. Então, fica mais tempo com o caminhão disponível. E quando ele faz isso, a gente agenda com a concessionária de tal forma que ele também, ao chegar lá, vai ter um atendimento priorizado, já está com tudo reservado e ele sai o mais rápido possível. Então, a ideia da conectividade é justamente isso. É usar a informação para fazer com que o nosso cliente tenha o caminhão mais tempo disponível para rodar. Dicleio, o caminhão já tem uma série de componentes eletrônicos. Ele tem lá tudo que se conecta com o barramento CAN, né? Que é aquela onde o motor e todos os outros componentes se comunicam com essa parte da internet. E aí, por aí, dá para fazer um monte de leituras, um monte de coisas para gestão de frota. Isso é uma nova era para manutenção, para pós-venda. Você que já é um cara experiente nesse setor, antigamente o caminhão dobrava a esquina e ganhava o mundo, né? Hoje em dia, você consegue fazer todo o monitoramento, inclusive, porventura, fazer um diagnóstico remoto. Diversas coisas. Queria que você comentasse que essa é uma evolução para o dono do caminhão, mas muito mais para quem presta serviço de manutenção e pós-venda, né? Sem dúvida. A gente pode usar essa informação para ajudar o nosso cliente. É muita informação. A primeira coisa que precisa falar, que você falou da rede CAN, né? É uma rede que trafega ali a informação do caminhão, centenas, milhões de informação em tempo todo. Então, a gente tem que extrair essa informação e filtrar. Mas dá para fazer bastante coisa. Por exemplo, a gente tem um sistema aqui que a gente está mostrando aqui, que é ajudar o nosso cliente a fazer com que o motorista dele extraia a melhor performance do caminhão. Então, como é que... E isso em tempo real. Então, o motorista pode ter um aplicativo, ele tem um aplicativo, ele pode usar isso em tempo real. E o próprio aplicativo está lendo o caminhão e dando dicas para ele do que ele pode fazer de melhor. Então, como é que ele vai usar melhor o freio, como é que ele pode usar melhor o freio motor. Isso tudo, no final, vai resultar em consumo de combustível e menos manutenção. Então, isso é um exemplo da leitura dessa CAN, que é um monte de informação, mas de uma forma muito prática na mão do motorista e na mão do transportador, também do gestor de frota. O motorista tem um aplicativo e o gestor de frota também tem um aplicativo, uma tela no computador, e os dois ali estão vendo a mesma informação. Muitas empresas hoje têm usado isso com a nossa ajuda aqui para até construir, vamos dizer, o programa de remuneração ou o programa de incentivo das suas equipes. Porque, às vezes, é difícil achar, às vezes, um bom motorista, encontrar um bom motorista, mas quando ele não tem, quando ele, com esse aplicativo, ele pode desenvolver as pessoas e olhar a mesma informação em tempo real. E eles constroem os programas de incentivo e o motorista está vendo em tempo real, opa, eu ganhei mais hoje porque eu fiz a condução melhor. E a própria transportadora também, em termos de economia, em termos de custo de manutenção. Isso é legal, porque você vê o resultado ali em tempo real, na hora, e outra coisa, vocês da fabricante que programaram o caminhão estão, entre aspas, no bom sentido, ensinando o usuário do veículo a fazer o melhor uso dessa máquina e tirar o melhor dele. Sem dúvida. A gente trabalhou junto com o desenvolvimento desse software para colocar os parâmetros ideais para o caminhão DAF. Então, a gente sabe qual que é a rotação ideal do caminhão, do motor do caminhão. A gente tem uma das novidades que a gente está trazendo aqui na feira, na linha Euro 6, o controle de cruzeiro preditivo da DAF, que ele é um controle conectado também. O que ele é conectado? Ele é conectado com a topografia das estradas, se é uma subida, uma descida. O GPS, ele identifica a posição do caminhão e ele otimiza, por exemplo, se ele está em uma subida, ele vai fazer a troca de marcha já pensando no final daquela subida. Será que precisa? Será que não precisa? Então, esse controle de cruzeiro na linha Euro 6 DAF está saindo de série. E com esse sistema aqui, o que a gente quer? O controle de cruzeiro preditivo saindo de série é ajudar o motorista e o transportador a extrair o melhor dessas e das outras ferramentas de pacote de segurança e de performance que o caminhão DAF tem. Estamos ao vivo aqui, direto da Finatran. Você está com a gente aqui no Transporta Brasil. A galera que chegou agora, vamos dar um salve para a galera que está assistindo a gente. Estamos ao vivo. O Everaldo está aqui com a gente. Boa tarde, Everaldo. O Gilmar Feio, a galera do Paraná, está aqui com a gente também. DAF é uma montadora lá de Ponta Grossa. Campos Gerais, região boa, terra boa. E a gente segue ao vivo aqui. E lembrando que você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trampo. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, tem que falar, né Adcley? Se inscreve aí para você não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos sobre a vida em movimento. E um do outro trabalho que a DAF tem realizado muito fortemente no Brasil, pensa bem, eles chegaram aqui em 2013, começaram a fabricar o caminhão em 2013. Hoje já estão com mais de 20 mil caminhões DAF fabricados no Brasil, rodando por aí. E claro que eles tiveram que fazer um trabalho de expansão da rede de concessionários, que é uma coisa muito cara, que é um trabalho muito forte que eles fazem. E queria que você falasse hoje, então, com quantas casas você se expõe no território nacional. E qual que é a importância dessas casas, desses grupos econômicos, que a gente estava conversando agora há pouco aqui, de acreditarem nessa marca e de terem aí esse serviço para o cliente. Sim. Eu entrei aqui na DAF desde o início do projeto, como você falou, né? Antes da fábrica existir, realmente o grande desafio naquele período era encontrar os parceiros que hoje a gente tem, né? 16 investidores que são parceiros da DAF, que compartilhasse da nossa visão, que é uma visão de longo prazo. A gente sempre costuma falar lá dentro da DAF, né? Com os nossos executivos, a gente não está aqui por 5 anos, a gente está aqui por 50 anos. Ou mais, né? 50 anos é só uma referência. E a gente encontrou 16 parceiros que acreditaram nesse processo, que compartilham nessa visão. Se a gente pegar, como você falou, a DAF hoje tem mais de 20 mil caminhões rodando, 23 mil caminhões para ser mais exato. Lá atrás, obviamente, a gente estava começando, a gente tinha que ter um grupo de pessoas que acreditassem no projeto para construir as concessionárias que iriam servir essa frota de caminhões que estão rodando hoje. Hoje nós temos 60 concessionárias no Brasil. Fizemos uma bela expansão esse ano. Esse ano foram abertos 10 pontos de concessionárias entre... Porque nós temos as concessionárias DAF e as lojas TRP. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. São propostas diferentes, mas que ambas atendem o nosso cliente. E nesse total de 60 pontos, a gente já cobre... Esses 16 grupos, eles têm um contrato com a DAF para cobrir todo o território brasileiro. E aí isso vai agora passar por uma fase de expansão dentro desses mesmos 16 grupos. A nossa ideia é continuar abrindo aí uma média que foram os últimos dois anos, uma média de 10 concessionárias por ano, até a gente atingir um número que a gente considera satisfatório para cobrir o nosso cliente. Ou seja, a menor distância possível para ele ter acesso a um ponto de atendimento DAF. Ih, rapaz, isso é um trabalhão danado, viu? Tem que escolher o prédio, tem que montar a equipe, tem que fazer um monte de coisas. E vou mandar um abraço aqui. Estamos ao vivo, né? O Diego Parente. Salve, salve, Diego Parente. Está sempre com a gente aqui. Boa tarde para você. Um abração. E vamos comentar aqui com a Diclei. Já que ele falou de peças, né? A gente esteve recentemente, lá em Ponta Grossa, lá no lançamento da nova linha CF, com motor de 7 litros, e a gente visitou lá o centro de distribuição de peças, o centro logístico da DAF. Fica do ladinho da fábrica ali. É um lugar gigantesco ali, com milhares de itens. E aí, um cliente DAF que pediu uma peça lá no Mato Grosso, onde ele estiver, eles rapidinho se ajeitam lá e conseguem mandar essa peça para a concessionária para ter disponibilidade, né, Diclei? Exato. O centro de distribuição de peças da DAF foi um dos últimos investimentos em estrutura que a gente fez, né? A gente sempre está investindo em produto, em tecnologia, mas em prédio, foi o último prédio construído com 16 mil metros quadrados. E como você viu lá, né, os colegas que tiveram no lançamento, tem uma infinidade de prateleiras e peças. A gente costuma brincar que a gente tem um caminhão desmontado lá, distribuído, um, não, vários, né, caminhões desmontados distribuídos entre várias prateleiras. E de lá, o que que, posso dar exemplos, o que que a gente faz lá para garantir essa disponibilidade daí na concessionária, né, que é onde o cliente vai. A gente tem uma integração entre o estoque desse centro de distribuição e o estoque das concessionárias. Então, a gente está, no momento que uma peça é vendida lá numa concessionária, a gente automaticamente já dispara o reabastecimento dela. Então, a gente classifica essa peça, primeiro pelo giro dela, né, a quantidade de vezes que ela está sendo solicitada. A gente olha também a distância que a concessionária está, então a gente sabe quanto tempo antes eu preciso gerar um pedido daquela peça automático para que o nosso cliente lá na ponta tenha isso à disposição. E o que você falou de pedido emergencial, né, que o pessoal lá se vira. Isso é o pedido emergencial. A gente, quando um pedido é colocado nesse modalidade emergencial, realmente é um, vou usar uma expressão da televisão lá, o se vira nos 30, porque o pessoal tem que parar o que está fazendo, aquele pedido passa a ter prioridade máxima e ele é embarcado no mesmo dia na modalidade mais rápida que for, se for aéreo, enfim, a gente vai achar a melhor forma para fazer aquela peça chegar no que o cliente está precisando, na concessionária que ele está precisando. Ou seja, se precisar, dá fim de embarca a peça no próximo voo e já vai para o cliente, porque é muito mais vantajoso você atender o seu cliente, fazer o caminhão rodar do que ficar barateando aí, regateando o preço, né? O negócio aí é muito importante. E por falar em peças, por falar em reposição, vamos falar que a Grupo Pacar, a Pacar Parts, tem uma marca no Brasil, que é a marca TRP, que atende com peças de alta qualidade, não só os caminhões DAF, mas também multimarcas, né? Adi, Cleio, isso aí dá um know-how para vocês muito grande dentro da indústria mecânica do diesel, né? Com certeza. A linha TRP é um case de sucesso no Grupo Pacar. Eu acho que vale mencionar, né? A Pacar é uma empresa que está no mundo inteiro, nós temos muita presença nos Estados Unidos, Europa, Austrália, ou seja, no México, o mundo inteiro. E o TRP, ele não é uma solução do Brasil, ele é uma solução do Grupo Pacar no mundo todo. Isso nos dá um know-how muito grande e uma escala muito grande também. Porque muitos componentes que a gente comercializa aqui no Brasil na linha TRP são grandes fornecedores globais com qualidade, com garantia, com desenvolvimento. Então, as peças passam pelo nosso desenvolvimento para se tornar uma peça TRP. E aí, a gente traz para o Brasil aquilo que tem de melhor no mercado de TRP no mundo Pacar, que atende os demais caminhões que circulam no nosso país. Esses caminhões também podem ser atendidos na rede DAF. E aí, para ficar ainda mais interessante esse atendimento, nós começamos a criar agora as lojas TRP. Nós já temos oito lojas TRP no Brasil que elas não só vendem as lojas, as peças TRP para o cliente que não tem um DAF. Elas atendem um DAF também, se precisar, já poderia falar isso. Mas elas atendem clientes de todas as marcas aplicando essas peças da linha TRP. E aí, nós temos todo um investimento também de treinamento. Porque, quando a gente fala de treinamento de concessionária, é fácil eu treinar o DAF, que é a minha especialidade. Então, a gente tem que desenvolver também uma bagagem um pouco mais ampla para poder estar olhando esse know-how de multimarca e atendendo da melhor forma possível aquele cliente que eventualmente ainda não tem um DAF, que faz parte até da nossa abordagem. A gente atende ele do nosso jeito de qualidade no caminhão que não é o DAF, na expectativa de que logo mais ele venha ter um DAF também. É importante isso, inclusive, eles têm que treinar as equipes para outro tipo de caminhões. E é isso, você mostra a excelência da equipe DAF e acaba conquistando esse cliente para você também. Exatamente. Hoje mesmo aqui eu tive um caso, um concessionário me chamou e mostrou, olha, o cliente de uma marca, um concorrente aí, procurou os serviços deles, inclusive foi através do atendimento emergencial, que é um dos nossos serviços. O concessionário, o cliente estava com um caminhão numa região do Brasil e precisou de um atendimento e ligou no serviço emergencial da DAF. O nosso concessionário foi atendê-lo no fim de semana, tinha as peças TRP no portfólio, socorreu aquele cliente. Agora, alguns dias depois, o cliente nos procurou através da concessionária para conhecer melhor a linha e já montar um programa para que a gente possa atendê-lo, não mais no emergencial, mas como um cliente fiel, fidelidade da marca, ou na concessionária ou até na casa dele se for necessário, que é um outro serviço que nós temos. Para você ver como é a FENATRAN, as coisas acontecem aqui, o pessoal está vendendo o caminhão aqui, inclusive a gente depois vai fazer um balanço das vendas e lembrando que a linha DAF XF, a gente sempre publica aqui o ranking dos caminhões mais vendidos do Brasil segundo a FENABRAVE e ela faz tempo que está ali na segunda posição, ali mordendo as primeiras posições, a DAF chegando aí com menos de 15 anos, sei lá, menos de 10 anos, ela está fazendo 10 anos agora. Nós completamos 10 anos de fábrica agora em 2023, em outubro de 2023. Ó, a data redonda a gente vai lá para comemorar com vocês, e o Transporta Brasil vai estar lá. E você que transporta o Brasil de verdade, se você está aqui na região de São Paulo, vem para a FENATRAN, no SP Expo, na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Vem aqui, ó, e visita o estande da DAF, vem visitar o Adcley aqui no espaço do cliente, que eles têm aqui toda uma estrutura para receber vocês, e eles estão com vários produtos aqui, desde o XF, o CF, e tem uma cerejinha do Bolo Europeia aqui, que é um caminhão elétrico, inclusive a gente esteve lá no IAA e viu o estande de vocês e vocês tiveram mais uma vez o caminhão do ano, Truck of the Year, né? Exatamente, Léo. A DAF lançou, a DAF na Europa, né? Fez uma renovação da linha de caminhões. Aqui no Brasil, o nosso carro-chefe, que está nesse ranking aí, já há algum tempinho, em segundo lugar, o caminhão mais vendido do Brasil. Na Europa, a DAF lançou o XG, que é um caminhão G de grande mesmo, né? Ele tem uma cabine maior, cabine muito espaçosa, e lançou o XD, que é um caminhão intermediário, e ambos os dois, os dois caminhões, um foi em 2021 e agora em 2022, o XG ganhou o caminhão do ano na Europa e o XD, que foi lançado logo em seguida, ganhou o caminhão do ano agora em 2022. Lançou o caminhão, já ganha o prêmio. Exatamente. E são, realmente, eu estive lá também, agora recentemente, são caminhões fantásticos, quem sabe numa próxima FENATRAN, eles vão estar aqui para a gente olhar juntamente com o elétrico, que é a novidade que você falou, né? A DAF e o grupo PACAR, a gente tem caminhão elétrico, a gente tem soluções de combustíveis com zero emissões, com diversos tipos de combustível, seja gás, seja células de combustível também, e para mostrar isso, a gente trouxe aqui um caminhão elétrico, que esses caminhões já são comercializados em diversos mercados, da mesma linha do nosso XF e CF, então no momento adequado, a gente está pronto para trazer essa solução para o Brasil também. E aqui no Brasil, vocês já estão contribuindo para a sustentabilidade, por um transporte mais verde, mais amigável, trabalhando aí com capricho essas tecnologias Euro 6, e não só cumprindo a lei, mas entregando mais para o transportador, né? Perfeitamente. O Euro 6, ele tem tudo a ver com isso, né? Tem uma proposta de transporte menos agressiva ao meio ambiente, então a gente tem que cumprir certos requisitos aí de emissões. A DAF, ela tem um... A gente está bem tranquilo com essa mudança, eu sei que isso assusta um pouco com os nossos clientes, porque quando a gente fala de atender uma norma de emissões, a gente normalmente está falando de colocar mais tecnologia no caminhão para controlar essas emissões, mas nós estamos muito tranquilos porque você também esteve com a gente lá no lançamento que você falou agora do CF, mas desde a linha Blue lá que a gente chamava o XF, aquela tecnologia, a tecnologia Euro 6, a DAF já roda na Europa desde 2015. Quando nós lançamos o novo DAF XF e o novo DAF CF, nós pegamos o caminhão Euro 6 da Europa, tiramos o que não precisava e nós já estamos com esse caminhão rodando aí no Brasil há dois anos. Então agora a gente pôs de volta aqueles componentes que não eram necessários, ou seja, para nós é uma mudança relativamente pequena, nós não estamos trazendo nada muito diferente daquilo que a gente já conhecia. Além da experiência de ter rodado o caminhão por dois anos aqui na linha novo XF, novo CF. E aí a gente agregou o controle de cruzeiro preditivo como de série, só ele bem utilizado como eu falei ali com a tecnologia de ajudar o motorista pode dar 6% de consumo de economia de combustível e a gente colocou uma bomba d'água variável que ela rouba menos energia do motor que coloca mais 2% de contribuição em economia de combustível. Então, ou seja, o caminhão polui menos mas ele também consome menos. Então a gente está colocando 8% de economia de combustível numa linha de produto que a gente confia bastante porque a gente já lançou ela praticamente há 2 anos atrás sem... só tirando aqueles componentes que hoje são necessários para atender o Euro 6. E tem muitas unidades vendidas rodando por aí, né? Sim, foram 15... desses 20 e poucos mil caminhões aí quase metade deles foram vendidos nos últimos 2 anos. A DAF tem um crescimento bem exponencial, né? E é legal a gente ver a maturidade dos fabricantes brasileiros a maturidade da nossa indústria de caminhões que oferece produtos prêmios, premium para o segmento e também oferece serviço premium. E aí a gente vê que não é à toa que eles utilizam a frase você em primeiro lugar hoje e sempre. Adclei, muito obrigado por estar com a gente aqui foi um prazer, viu? Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Foi um prazer também falar com você e com a sua audiência. A gente continua aqui a nossa cobertura especial da Fenatran direto aqui do SPX em São Paulo e você que transporta o Brasil de verdade não se esquece de deixar o joinha de se inscrever e eu vejo você daqui a pouquinho no próximo vídeo que a gente não para, viu? Um abraço! Música 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 Música